Cat JGM 4.0 Que é o Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte Se destaca, porque a lavada corre Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Vou dar de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubós, põe o Louis Vuitton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Vou dar de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubós, põe o Louis Vuitton Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubós, põe o Louis Vuitton Põe o Louis Vuitton Põe o Louis Vuitton Põe o Louis Vuitton